Música Você está sendo filmado Você vê que ele desseca a sua metade Isso é coisa do champinha Era temido Olha lá Foi Pula só até a mata ali Pela Esse é Ivis Ota Com apenas 8 anos de idade O garoto foi vítima de um sequestro Que terminou de forma trágica O choque da família seria ainda maior Ao descobrir que os responsáveis pela autoria do crime Eram pessoas próximas Três funcionários do pai do garoto Planejaram e executaram o rápido seguido de assassinato Dois deles eram policiais militares No dia 29 de agosto de 1997 Ivis Ota foi sequestrado em sua própria casa Na Vila Carrão, zona leste de São Paulo O motoboy Adelino Donizete Esteves Toca a campainha se passando por um entregador de flores Ao entrar na casa O motoboy aponta uma arma para a babá Que cuidava de Ivis e de seu primo Anunciando um assalto Ele leva o garoto E no caminho para o cativeiro Onde planejava manter a criança Eles encontram Paulo de Tarso O mentor do crime Ivis reconhece Paulo quase imediatamente Ele é policial militar E trabalha como segurança na rede de lojas da família O Ivis era um filho de um comerciante De origem nipônica Ele mudou um pouco a face do comércio dele E foi o introdutor das lojas de 1,99 no Brasil E começou a ter muito movimento as lojas Elas começaram a ter uma novidade Essa história de 1,99 Por conta disso Ele ficou visado pelos próprios seguranças Que tomavam conta Que geralmente o pessoal contrata Um dos seguranças Cresceu o olho Na movimentação da loja E teve a ideia de raptar o garoto E esse sequestro começa de uma maneira Como todos os sequestros Então há uma expectativa De que eu pague E que eu receba a vítima de volta Nesse caso não E tratava-se de uma criança Um grupo de pessoas Alguns sendo policiais militares E há de se perceber Que o ato criminoso Pode ser cometido por qualquer pessoa Em qualquer condição Em qualquer profissão Nesse caso eram policiais militares Que se utilizaram de conhecimentos técnicos Para cometerem um crime No entanto Há uma sofisticação Na maneira de abordar E de fazer o sequestro E há uma fragilidade Que demonstrava O total desconhecimento De como continuar com o ato Pelos valores cobrados Altíssimos Fora de uma realidade Do padrão da família Foi cobrado ali a priori Um milhão de dólares Para que a criança voltasse Sendo que Quando Há o contato telefônico E há a solicitação De prova de vida Essa prova de vida Não aconteceu Já se passavam dias Os pais ainda Com esperança De rever o filho vivo Mantendo o contato Até O bom trabalho Da polícia civil Conseguiu Chegar Os autores Conseguiu Prender os autores E em seguida Infelizmente Descobrir Que o Ives Havia morrido Os autores Usaram de tranquilizante De uma medicação Depois Atiraram nessa criança E sepultaram Na casa De um dos agressores De um dos criminosos Inclusive A polícia Esteve nessa casa Num primeiro momento Não localizou Não imaginou Que ali pudesse Existir uma cova E o corpo Já estava ali Depois Numa segunda busca A polícia Acabou desconfiando Que ali pudesse Ter alguma coisa estranha Foi feito Um primeiro Uma primeira Busca ali Dentro da casa Debaixo Do berço E se constatou Que ali Estava o corpo Foi chamado Bombeiro O corpo de bombeiro Foi chamado A perícia E ali se descobriu Infelizmente Para a família O corpo da criança E se apurou Que ela foi morta Porque ela reconheceu Um dos sequestradores Que justamente Era aquele Que fazia segurança Praticava segurança Para a família da vítima Olha, eu acredito Que a questão Do sequestro Ela está muito ligada À finalidade Acredito que Esses Seguranças Acreditaram Que ia ser Uma coisa muito simples Muito rápida Uma vez pegando A criança Eles exigiriam Uma quantia Ela seria paga E terminaria por aí Da forma mais simples Possível A época Que o Ivi Foi sequestrado O crime de sequestro No Brasil Principalmente Em São Paulo E no Rio de Janeiro Estava muito atuante Se você pensar De uma maneira Inadequada Pelo olhar Pela percepção De um criminoso Sequestro É uma maneira De conseguir um dinheiro fácil É um crime Covarde É um crime Que controla Totalmente a família É um crime Que leva ao desespero Leva ao estresse Máximo A família Não sabemos Se o meu ente querido Está sendo bem tratado Está sendo torturado Se ainda está vivo Eu sou capaz De dar tudo Até a minha vida Por um familiar E era o que a família Do Ivi Zota Iria fazer Se necessário Mas eles não tiveram A oportunidade Porque o Ives Foi morto antes Então o crime De sequestro As pessoas Que cometem sequestro Elas têm Primeiro A falsa Percepção A enganosa Percepção De que é um crime Simples É um crime De fácil sucesso Só que os avanços Das técnicas Policiais De investigação Hoje Demonstram Que esses criminosos Estão errados É muito mais fácil Muito mais rápido Você desorganizar O sequestro Do que O sucesso Não 90% Dos sequestros Não tem sucesso Nós estamos falando De extorsão Mediante sequestro Existe o crime De sequestro E existe o crime De extorsão Mediante sequestro Ele se divide Em dois Em dois momentos No primeiro momento Uma determinada pessoa Ela é retirada Do convívio De sua família De seus amigos Do seu cotidiano Das suas atividades Do corriqueiro E ela é levada Para um cativeiro Para um local Onde ela vai ficar Resguardada No segundo momento Sobretudo Esta é a prática A família Começa a ser abordada Ela começa Depois de ser Torturada Emocionalmente Ela começa A ser cobrada A pagar Um determinado Valor Normalmente Compatível Com as suas posses Para que a vítima Sequestrada Pudesse Ser libertada Então Essa divisão De tarefas É bem própria Desse crime De extorsão Mediante sequestro Abordam E passam A promover A extorsão Determinando Que as vítimas Dessa abordagem Dessa extorsão Paguem Como forma De resgate Para poder Reaver A pessoa Sequestrada Então Nós temos Na verdade Esses dois componentes O sequestro De uma pessoa Cuja liberdade Vai ser trocada Por meio Do pagamento De um resgate E aí A extorsão De outras pessoas Foi o reconhecimento De um de seus algozes Que selou O destino De Ives Zota Os sequestradores Disseram ao garoto Que eles estavam Apenas fazendo Uma brincadeira De polícia e ladrão E que o pai O buscaria mais tarde Com a inocência De uma criança Ives jamais Poderia imaginar Que era agora Um refém Dos próprios seguranças Responsáveis Por proteger As lojas Do pai Movido pelo medo De serem pegos Os criminosos Mudam o rumo Do plano Que pretendiam seguir Eles levam o menino Até a casa De Adelino Onde oferecem A ele Um achocolatado Com sedativo Ives acaba Caindo no sono E os sequestradores O posicionam Em uma pequena cova Que cavaram Embaixo do berço Da filha Do motoboy Adormecido Ives é assassinado Com dois tiros Acontece que Ele reconheceu Um de seus sequestradores Porque inclusive No mesmo dia Esse sequestrador Ele teria visto Ele teria presenciado Na casa Conversando com seu pai Esta pessoa E esse sequestrador Ele era policial Ele tinha experiência De alguma forma Ter trabalhado Em casos parecidos com esse E ele tinha certeza De que Se o Ives Não fosse morto Muito provavelmente O grupo teria problema O que tornou Especial esse crime Foi o fato De que Ele foi narcotizado Ele foi Dopado De alguma forma Por meio de algum remédio Ali Foram dados Dois tiros Foram capturados Esses projéteis Para que pudessem Ser periciados Ele foi colocado Numa cova rasa E esta cova rasa Foi feita Debaixo Do berço Da filha Do sequestrador Lá no cativeiro Foi usado Cal Que é Um elemento Para evitar Cheiro Evitar Que o processo De putrefação Que certamente O corpo seria Submetido Pudesse desencadear Cheiro O dor Fizeram Novamente Reconstruíram Aquele chão E ali Eles ficaram Aguardando Desenrolar Evisota Já estava morto Quando seus pais Receberam o primeiro Pedido de resgate Na noite seguinte Ao sequestro Orientados pela polícia Os pais pedem Uma prova de vida Algo que comprove Que o garoto Não tinha sido morto Os investigadores Começam a desconfiar Que há algo estranho Quando os sequestradores Retornam à ligação Com uma informação Verdadeira Porém Que não correspondia A pergunta Que tinha sido feita Pela família de Iris Eu acho que tem uma coisa Cultural da grama Do vizinho Ser mais verde Sempre Né O outro Sempre O artífice Da sua própria sorte Então Ele Ele não merece aquilo Porque na verdade Foi uma ideia Que ele teve Que eu poderia ter tido Mas eu não tive E ele teve Logo Os fatores Poderiam se alterar Mudando o resultado No mundo do imediatismo Né Na cultura do imediatismo Na cultura da vantagem A qualquer custo Você está sempre criando Uma forma De driblar E pular alguns degraus Dessa escada ascensional Foi exigida a prova de vida Do Ives Eles deram Uma resposta Que não Condizia com a pergunta Que foi feita Mas que Era uma resposta Que indicava Que os sequestradores Tinham contato Com a família Porque aquilo que foi colocado Para a família Efetivamente aconteceu Por exemplo O pai Pedindo uma prova de vida Para o sequestrador Pediu que fosse respondida A seguinte pergunta Qual teria sido o presente Que ele recebeu Ou no aniversário Ou no Natal Alguma coisa assim Quando foi trazida a resposta A resposta não foi especificamente Desta pergunta Mas alguma coisa assim No sentido de que No último Nas últimas férias Nós fomos viajar Para o Paraná Não era bem A resposta pedida Mas aquela viagem Efetivamente existiu Então ali começou A se imaginar Que poderia ser pessoa Do rol de convívio Que tivesse essa informação E assim As investigações Prosseguiram A família sendo abordada A família sendo Cobrada E até que A investigação Houve por bem Prender No curso de uma das conversas De uma das abordagens Um dos membros Desse grupo Que sequestrou O Ives Este preso Acabou por bem Fazendo Alguma ajuda Colaborando Confessou E aí Este grupo Acabou Um a um Sendo desmantelado Me chama a atenção O local Onde ele foi enterrado Isso demonstra Primeiro A desorganização Dos criminosos Isso demonstra O quanto eles estavam Com medo Tanto que eles decidiram Nem tirar O Ives de dentro Da casa Ficou ali no quarto Embaixo do berço De uma outra criança Eu acho que a intenção Deles era Vamos Impedir Que haja mais informações Em relação Ao sequestrado Em relação ao Ives Eles decidem Então enterrá-lo ali mesmo Resolver O problema deles Ali mesmo Na verdade Foi uma grande falha Foi um grande erro Mas há um Determinado cuidado Em relação a criança Para a execução Final Em princípio Eu acredito eu Que a ideia Não era matá-lo Penso eu Que talvez a ideia Fosse simplesmente Mantê-lo em cativeiro Para que pudesse Gerar Perplexidade Essa ideia De sequestrar Uma criança pequena Dá um Um plus Nessa 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 ansiedade Da família Da vítima Sequestrar Um adulto Gera um impacto Sequestrar Uma criança O impacto É muito maior Então esse grupo Entendeu por bem Sequestrar uma criança E a família Fica cada vez mais Compelida A negociar E até mesmo A pagar o valor É mais fácil Cobrar De uma família De uma vítima Criança sequestrada Do que Pagar Quando é um adulto Sequestrado Penso Que se não houvesse Esse componente Reconhecimento De um de seus Sequestradores Muito provavelmente O Ives não seria morto Eles mataram Para que o Ives Não pudesse Quando libertado Colaborar E contribuir Para a polícia Descobrir E desvendar Quem é que teria sido O responsável Por aquele ato Por aquele crime É a partir Do rastreamento Das ligações Que os investigadores Chegam até o orelhão Onde os sequestradores Faziam o contato Com a família de Ives Com as equipes Posicionadas Em pontos estratégicos No momento De uma das ligações A polícia consegue Prender o motoboy Em flagrante A babá de Ives O reconhece E Adelino Confessa o crime Revelando o nome De seus dois comparsos Paulo de Tarso E Sérgio Eduardo Pereira Ambos policiais militares O mentor Eu poderia afirmar Que ele é um psicopata No sentido De ter elaborado Friamente A trajetória Porém Os comparsas Que estavam ali Em graus menores Ou maiores Foram um pouco Levados Pela mente Desse psicopata Tanto é que Eles agem Muito por impulso Ele nasce psicopata E tem alguns indícios Que ficam muito claros A própria impulsividade De bolar Uma estratégia Dessas De crime Isso já mostra Uma falta De pensamento Total Uma falta De pensamento Elaborada Das consequências Que isso poderia dar Inclusive De contemplar O pensamento Infantil Que ele poderia Ser reconhecido Na inocência De uma criança A psicopatia dele Está pontuada Na própria Morbidez Do pensamento Quando ele pega Que é relatado Pela investigação Que ele tinha um filme Que ele via Revia E assistia Você sente isso Um pensamento Extremamente mórbido Não é? O Ives Zotta Na verdade É o primeiro elemento Que está na frente dele E que ele arquiteta Essa ideia Mas ele já traz Em si Um pensamento Mórbido De um sequestro Infantil Pelo filme Que ele assistia Se isso for associado Com a dinâmica Pessoal Desse sequestrador Que é exatamente A vantagem Custe o que custar Ele não vai ter Empatia E sofrimento Nenhum Pelo caso E você tem também Uma cadeia De mentiras Porque os investigadores Levantam uma questão Muito interessante Que ele era Estudante De direito E já usava Um anel de bacharel Então você percebe Uma inadequação Do ser E do estar Ele vivia Isso Com uma relação De poder Muito grande Apesar de remota A possibilidade De Ives ainda Estar vivo Existia A polícia Leva dias Revistando a casa Dos três envolvidos No crime E acaba encontrando O corpo da criança Enterrado embaixo Do berço Da filha de Adelino Encerrando de vez Qualquer esperança Que a família Tivesse De recuperarem Isso É o que chama Atenção Nesse caso Pela criança Pela família Pela condução Da família Em relação ao caso Pela condução A posterior Da tentativa De perdão Do pai E da mãe São duas pessoas São exemplos De solidariedade De entendimento De reconstrução De vida Chama atenção Policiais militares Que deveriam Proteger a sociedade Que foram acusados Desse crime Chama atenção A violência Que é presente E chama atenção Que nós estamos seguros E chama atenção Que a nossa percepção Em relação A nossas inter-relações Ainda tem que ser Muito mais bem entendidas É porque causamos Tanto mal Um pro outro Nada consegue Reorganizar Uma pessoa dessas Nem o sistema Penitenciário Nem a casa De custódia Que é o antigo Manicômio Nem a psicoterapia Nem remédio Nada consegue Ele volta A agir Porque ele é Pautado sobre isso Organicamente Esse sequestrador Que é o policial Com a vítima Sequestrada E morta Amando dele Porque ele Foi o reconhecido Passa Com a viatura Da polícia Na casa Do pai E lhe presta Solidariedade Lhe oferece Ajuda Lhe oferece Conforto Quando na verdade Ele era O sequestrador E dele Partiu a ordem Para matar Aquela vítima Mesmo sabendo Que o Ives Estava morto Ele vai Como se agente Do estado Fosse Como se defensor Da sociedade Ele fosse Prestar solidariedade Prestar ajuda Ao pai Da vítima Sequestrada Isso mostra Um desvio De comportamento Um desvio De personalidade Que Há de ser levado Em consideração No momento Da fixação Da pena Como de fato Foi E aqui Um detalhe A personalidade O grau De desvirtuamento Do ser humano É um dos elementos Um dos vários elementos Uma das várias circunstâncias Que o juiz Deve levar Em consideração Quando Há de promover A dosimetria Da pena O cálculo Da pena E esse elemento Certamente Influenciou O juiz Quando fixou A pena Num grau Mais elevado Para essa pessoa No mesmo ano De morte De Ives A família Do garoto Fundou O movimento De paz e justiça Ives O Que busca Realizar palestras Reuniões de estudos E treinamentos Para ajudar Pessoas Que sofreram Alguma forma De violência O motoboy Adelino Matou Ives E o enterrou Embaixo do berço De sua própria filha Foi condenado A 45 anos De prisão Os dois policiais Paulo e Sérgio Foram sentenciados A 43 anos De prisão Cada um Em outubro De 2005 Ives Ota Completaria 16 anos No entanto Neste ano Menos de 10 anos Após o crime Os três algozes Passaram a cumprir A pena e regime Semiaberto Podendo até estudar E trabalhar Durante o dia E voltar à prisão No dia Semiaberto Semiaberto Tchau, tchau. Tchau, tchau.